Então, eu tive uma ideia maluca, era mais um dia comum na vida de Golarte Eu tinha ido dormir de boa, assim, né? E no outro dia, eu acordei de manhã, fiquei mexido no celular na cama Só que do nada, eu tive uma ideia incrível pra gravar pro canal E se a gente criar um canal no YouTube, mais que todo mundo tem acesso Tipo, qualquer pessoa Qualquer pessoa pode enviar vídeo, mudar foto de perfil, banner, descrição, sei lá Eu acho que vai ser um caos, mas tudo bem É, não, é claro que não Mas será que eu gravo essa ideia assim mesmo? Sim, mas peraí, mano, antes de começar o vídeo Eu vi no status do canal aqui, que 40% do pessoal que me assiste não tá inscrito no meu canal Então, se você curtir, se inscreve, cara Se inscreva no canal do Golarte Qualquer coisa, se você não gostar, é só se inscrever depois Não tem problema, mas dá uma chance, tá? Por favor Enfim, continuando Então, primeiro de tudo, eu precisei criar um canal Eu decidi colocar o nome de O Canal de Todos Porque não é o canal de todo mundo daqui Eu coloquei um e-mail aleatório aí Aqui no site, que gera senha pra eu colocar na conta Que depois eu ia passar pro pessoal acessar, é claro Com o canal criado, eu fui pro Twitter E falei assim, ó Galera, queremos um canal público Ah, por que que eu não vi isso? Envie vídeos Troquem imagens, inscrição, o que vocês quiserem Quer dizer, não entende o que vocês quiserem, né? Pra não dar bosta Vai dar bosta Vamos ver o que vai acontecer, carinha feliz Aí depois eu mandei o e-mail e a senha do canal pro pessoal Que não tá mais funcionando, tá no momento Você vai entender por que logo E eu tô gravando tudo Tweetar Assim que eu tuitei, a gente inicia o timer aqui Na mente, na cabeça E bora ver em quanto tempo, mais ou menos, a gente perde o acesso ao canal Então, eu comecei dando F5 infinitamente Provavelmente seria a foto de perfil, que é mais fácil, né? E opa, a foto foi mudada para um cachorrinho assustado Beleza Ok, tudo bem Depois apareceu, sei lá, quem é esse no perfil E as inscrições foram aparecendo também, cara Como Resident Evil Nossa, até o Resident Evil, sim Em português Sem nada, surge um vídeo, sei lá o que Esse vídeo é teu, doido Bora assistir, então Ok, então, ótimo vídeo Obrigado, tem um like já E meu Deus, o nome do canal é Morranath Natura Aí, quando eu voltei pro canal, quanta coisa mudou Ok, tinha uns vídeos que eu claramente não poderia clicar aqui Mas, ih, peraí, F5 é bom O cara gravou aí, mas eu vou jogar no Free Fire Sem nada Dia dos namorados, vamos ver esse aqui também Nossa, foi que dozaca Dia dos namorados E eu, mais uma vez Só Se é de boia Só na pisadinha É, irado Impactante Aí, eu voltei novamente para o canal, cara E meu Deus, mudou todo o canal Tão apagando os vídeos O nome do canal agora é canal E eu fui clicar no sobre do canal, mano E pum, mudou todo de novo Biokineses e subliminais Do local Bangladesh Aí, beleza, cara Eu fui na aba de discussões Que é engraçado Porque parece que o dono do canal É simplesmente maluco Ele fala sozinho, tá ligado? Ainda a pessoa falando Aí, eu voltei para o nome do canal Os retardados Ai, um chapazinho que era o Monas Só que quando eu cliquei Pum, vídeo indisponível Esse vídeo não está mais disponível Porque quem viu Teve sua conta do YouTube encerrada Aí, eu falei Ferrou Alguém enviou um pornozão Sei lá o que E acabaram com a conta do YouTube Já em minutinhos Só que não Quando eu voltei O canal estava lá ainda Cara, que massa Que eles não estão trocando assim Eu achei isso muito legal Eu gosto de esse vídeo Isso não é legal Tem esse vídeo aqui interessante Que é bio Que é porno O canal não é um Pica das galáxias Isso aí É assim que a gente gasta Aqui também não tem Mas, eu tô botando para o canal Quase todos os vídeos Meu, a ideia é super massa Tá ligado Mas o relógio é na página Eu odeio recente As pessoas não são muito Colaborativas Nossa, eu tenho que ver isso aqui O cara filmou a escola dele Legal, bem interessante Ai, carly Golarte gostoso Megumin Best waifu E muitos vídeos novos Com qualidades duvidosas Eu lindo Te amo, Naná Te amo, Naná Tiktokers Invadiram O canal Que o vídeo Não faz sentido nenhum Aí tem esse Uuuuh O 24 Que eu cliquei E é o minguado Fazendo sei lá o que E dando mais um reload E agora finalmente Temos o banner No canal Cara Assim Que se eu não me engano É o banner default Do YouTube Que ele oferece Assim Tipo Ah, você não tem nenhum banner Usa esse aqui então Pornozão da hora Mano, legal Mais um reload Cara, Golarte Gay E vários vídeos ilegais Como ninguém mudou a senha ainda Cara Só que aí dando mais um F5 Eu do nada Fui deslogar Cara, é sério Eu não consigo mais logar no canal Tem nada que eu parei Aparentemente o Saiko roubou o canal Pra ele só Eu queria ter logado de novo no canal Só que alguém tinha trocado A bosta da senha E quando alguém troca a senha Sempre podia ter durado por muito tempo Menos, né Só fica a pessoa que trocou a senha Parabéns, amigo Você estragou a brincadeira de todo mundo Eu espero que o senhor seja feliz Porque o seu pai não deve estar de ter você como um filho Cara, o Brasil estragou a brincadeira inteira Com essa maravilha aqui Desse sobre do canal De acordo com Quando eu entrou pro Google Pegou o canal pra parar Não existe forma pela qual uma abelha Fosse capaz de voar Ele continuou falando sozinho Na aba de discussão Do tipo O último a comentar ganha Mas só ele comenta E ficou também com todos esses vídeos aqui Ah, e lembrando que O cara que trocou a senha Tem um canal pra sempre, tá Então qualquer coisa Mas o Hugo, acho que ele consegue recuperar A hora que ele quiser Porque ele tem e-mail Não Nem muito menos mim, ok Só pra lembrar Que se o cara postar Algo relacionado a crimes Aí eu falei Beleza Acho que teria que criar um outro canal E tipo Tu fica fixado Nessa imagem Que ele tá lá Nesse coisinho Ele ia trocar a senha E a gente ia perder o acesso ao canal Cara, que isso é algo maneiro Então eu deixei passar algumas horas Eu voltei pro Twitter E eu tuitei assim Vamos mais uma vez Isso Crie um canal público Faça o que quiser Envie vídeos Mude imagens Sei lá Carinha feliz Aí eu mandei exemplos Que eles precisavam Pra fazer texto Todo aqui no YouTube Tô gravando Vários pontinhos Tweetar Abrindo o canal Mano, ele tá aparentemente Totalmente normal Novinho em folha Mas espera que já já Bosta tudo Daqui a pouco já começa a merda rolar Já temos uma foto de perfil maravilhosa Oba Que bonita Essa foto Eu fiquei continuando Reload, reload, reload Recarrega, recarrega Mudaram a senha Tô tite Isso em referência A outro canal Pra quem não percebeu Um dia entendido Ainda bem que apareceu O Capitão América ali Filthy Frank O George Eu não sei E pá Do nada Vídeo encontrado Na Deep Web Com uma criança Na capa do vídeo Eu falei Bora clicar E não Não, não Mil vezes não Por favor censura Esse aqui Pelo amor de Deus Não pode isso Não pode E tem esse mano Poquito de macon Que? De nada Várias inscrições novas Como Lucas Neto E Alan Gritando com meu pai Opa E do nada Souve um vídeo chamado Oi Olá Vamos assistir você Então né Olha só Eu jogo Fortnite Muito legal Eu jogo Fortnite Mas eu jogo Fortnite E comprei um controle O cara tem um sotaquezinho De português De Portugal né Eu jogo Fortnite Pô, muito bacana cara Boa sorte com tudo aí Na sua vida Aí eu voltei pro canal E mudou tudo Do nada Voltou o Sonic Cada noite Com o John Lennon Não tomava banho E o banner Super da hora E o meu pai Vaporwave Aesthetics O canal tava escrito Em várias Larissias Alguém gosta muito Do nome Larissa Ai alguém fez uma homenagem Pra mim Não sei Na verdade E dando mais um F5 E uma imagem Que a gente vai se mostrar Pra você De bonitizado Aqui no Mais de novo É o gato Da Adidas Cosplay Do Gabriel E vídeos legais Tais como O Hamster Olhando Adoro 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 O Hamster Olhando Bom título também Oh meu Deus Que incrível Será que enviou esse vídeo Pro canal do YouTube Agora temos Estreia Estreia Em breve nos cinemas CTC TV Gbo Mandando O passinho Gato Escreve Golarte Direito Pera aí mano Que esse Kirby Que me chamou a atenção Vamos Vamos Joana devolve o Arthur Por favor He he Eu gosto que Esse Kirby Porra Joana Eu gosto que esse Kirby Nunca some Do nome do canal Todo nome De 100 reais Uau Que coisa top Que fiz no Movie Maker Cara o cara Tá fazendo estreia Agora mesmo E eu gosto Que eu entrei na estreia Né mano Pra ver o que tava acontecendo E tão mudando o nome Tantas vezes Toda hora Que o nome do canal Aqui nos comentários Tá Dio He he Mas também tá Joana devolve o Arthur Por favor He he E também tá Cosplay do Gabriel He he Tipo Os três Tudo ao mesmo tempo Sabe Voltando agora Temos Bro Moments JPG He 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 Hits como Diretamente do Zap Zap Brogloditos Gritando em Roda Punk Some daqui Sim Esse aqui me chamou a atenção Nossa esse aqui foi sensacional Acho melhor Acho sinceramente o melhor Obrigado pra quem fez isso aqui Smurf do Muka Verme Com uma foto de um gatinho bravo Youtubers maltratando animais Que Entrando no sobre do canal Temos uma ótima letra de música Totalmente conhecida O próximo F5 Resultou nos cornos dos cornos Né E um vídeo super da hora do Whatsapp Que é esse aqui Meu Deus Tá sem freio Vídeo legal do caminhão Mandem para seus contatos Do Zap Agora mesmo Voltamos para Feixes Vídeo motivacional Oba eu quero ser motivado Então por favor Desista O padrão de beleza É uma exposição Do seu corpo no Insta Então por favor Desista Obrigado Por favor desista E voltando para o canal Você E seus vídeos relaxantes Com um vídeo na página Principal do canal Da moça Caindo Tadinho E isso foi mais um final Ai eu não consigo ver Ver isso Sofrendo Sério Vocês são sem graça O pessoal falando sozinho Muito esquisito Né Mas é isso Então basicamente E lembrando mais uma vez A gente não tem Nenhuma relação Que jogo legal Que curioso Eu não tenho nada Com esse canal Se você encontrar esse canal De repente Do nada vagando Pelo YouTube Não sou eu Nem foi o que tem esse canal Só para avisar Eu não fiz nada Só criou Obrigado a todo mundo Que participou Foi divertido Deu para rir um pouquinho Às vezes Sabe quando sai Sai arzinho Do nariz Então foi assim E se você quiser participar Dessas brincadeiras Que eu faço no Twitter É claro Por favor siga-me no Twitter Que está na descrição Aqui embaixo Ok É isso guys Se inscreve aí A gente se vê Até no próximo vídeo Até a próxima Falou Tchauzinho Fui Tchau Eu curti a ideia Achei a ideia legal Só pena que mudaram a senha Eu achei essa ideia Genial Só que né Eles tinha que ter Um pouco de incenso Que as pessoas Não iam colaborar Ia dar merda Isso é um fato Muito bom Só que eu fiquei triste Porque tipo Teve duas pessoas Que estragaram a brincadeira Por que trocar a senha Vei